Domingo, agora, é celebrado a Páscoa para os cristãos. Vai muito além de presentear com ovos de chocolate. Para os religiosos, a Páscoa é momento de renascimento. Confira na reportagem. A Páscoa é uma das festas mais importantes do calendário cristão, celebrada em todo o mundo com grande fervor e significado. No entanto, por trás dos ovos de chocolate e dos coelhinhos, há uma história rica e complexa que remonta a milhares de anos. Como explica o pastor Marcos Rosendo. Para respondermos a essa pergunta, a gente tem que analisar na Bíblia Sagrada quando foi a primeira vez que surgiu a Páscoa. A Páscoa deu início lá no Egito, quando o povo de Israel estava se libertando da escravidão de 400 anos, lá do Egito. Foi quando Deus pediu para que Moisés celebrasse a Páscoa pela primeira vez. E lá tinha alguns elementos dessa Páscoa. Entre os elementos, o cordeiro, eles tinham que matar um cordeiro, pegar o sangue do cordeiro, passar nos umbrais da porta, e isso os livraria do anjo da morte quando passasse pela casa deles, livraria eles da morte, de morrer o primogênito quando o anjo da morte passasse. Então, ali foi a primeira vez que foi celebrada a Páscoa. E isso relembra, na verdade, tipifica Cristo, quando ele veio e morreu na Cruz do Cavalho. Ele se fez cordeiro para libertar o povo. Então, a gente vê ali o cordeiro sendo sacrificado, que é Cristo. A gente vê a libertação da morte, do pecado. A gente vê os elementos, o sangue, porque o sangue de Cristo foi derramado para a remissão dos pecados. Então, todos os elementos da Páscoa estavam presentes em Cristo, quando Cristo estava na Cruz. Então, para nós, a Páscoa é a celebração da morte, da ressurreição de Cristo, a libertação do pecado. Então, tem um significado muito importante para os cristãos a Páscoa, porque relembra o sacrifício de Cristo na Cruz do Cavalho. A Páscoa, comemorada pelos cristãos no Brasil, como católicos e evangélicos, por outro lado, relembra a crucificação, morte e ressurreição de Cristo. Na celebração da Igreja Católica, a Páscoa encerra o período da quaresma, em que os católicos se dedicam à penitência em preparação para a ressurreição de Jesus. A Páscoa é uma das festas mais importantes para o cristianismo. Simboliza o Filho de Deus que foi crucificado e renasceu num domingo de Páscoa. A história da libertação do povo de Israel também é lembrada pelos católicos. A ressurreição do Marte é um dos principais pilares da fé cristã, o que evidencia a importância dessa festividade para a religião, como pontua o bispo da Diocese de Três Lagoas, Dom Luís Quinã. O povo de Israel, quando liberto, então, passando pelo Mar Vermelho a pé enxuto, celebra essa passagem da escravidão para a liberdade no Monte Sinai. A Páscoa, então, quando eles fazem a aliança com Deus, recebendo o decálogo no Monte Sinai. É essa festa que Jesus celebra com os seus discípulos, a Páscoa judaica, atualizando todo esse espírito de um Deus que passa para libertar o seu povo. Em Jesus Cristo, essa libertação se dá de forma plena. Não apenas a escravidão, aqui, terrena, física, mas também a escravidão do pecado. Portanto, nos fazendo pessoas livres, livres, então, dessa amarra do pecado, porque ele apaga o nosso pecado com a sua morte na cruz, o seu sacrifício, isso é a obediência ao Pai, a fruto de toda a desordem da criação em nós, o pecado original é a desobediência a Deus. E Cristo, então, se faz obediente para, de fato, nos redimir dessa nossa desobediência, mostrando a nós, então, o quanto o Pai nos ama, o quanto nós somos chamados, o quanto nós somos procurados por Deus para estar na comunhão com Ele. Dentro do cristianismo, diferentes religiões e denominações celebram a Páscoa de maneira diferente. Para as religiões de matrizes africanas, a Páscoa é lembrada como um momento de orações e reflexão, como ressalta a Luciana Rueda, presidente do Fórum de Religiões e Matrizes Africana. Parte das religiões de matrizes nós temos no Brasil, os cultos brasileiros, que é a Jurema, Tereco, Kodó e a Umbanda, sim, elas são religiões em que houve o sincretismo religioso com o cristianismo. Então, para essas religiões se comemora a Páscoa, sim. Inclusive, nas 40 dias que antecedem a Páscoa, são feitos terços, todos os dias, os terreiros tradicionais fazem terço todos os dias, como um momento de reflexão, de reflexão, de introspecção, para que depois se celebre a Páscoa. Porque dentro da espiritualidade, o Cristo renascido é o que? É o Espírito. É esse Espírito de bondade, de fé, de cura, que Ele renasce para que os seres humanos tenham uma nova esperança e que possam trilhar aquele ano, que a partir daí, se a gente pensar bem, começa um novo ano. E a partir daí as pessoas possam retomar suas vidas de uma maneira mais esperançosa. No domingo, o convite é para que as famílias se reúnam e celebrem a ressurreição daquele que veio nos salvar, aquele que venceu a morte, que nos remete à vida e o amor. Desse reiniciar-se, eu sou ifaísta. E dentro da filosofia ifa, nós temos uma palavra que se chama reiniciar-se. A todos os momentos, quando você comete um erro, ou quando você faz uma reflexão, você para e aí o nosso sacerdote diz, reinicie-se, para que você aprenda com seus erros, com seus desvios e você possa retomar sua vida de uma maneira mais leve. Então, eu vou te dizer que a Páscoa, para os cristãos, é esse reiniciar-se. E esse reiniciar-se é importante em todos os momentos da nossa vida. E a Páscoa é um marco, é para nos lembrar disso. Eu acredito que a Páscoa, para os cristãos, é um momento de se lembrar, olha, vamos nos reiniciar. Nós, ifaístas, nos reiniciamos sempre, que necessário. Sim, a Páscoa, ela leva à lembrança daquilo que Cristo fez na cruz. No entanto, as religiões, cada uma faz a sua celebração. Existem diversas celebrações no dia da Páscoa. E entre o cristianismo, entre as igrejas evangélicas, por exemplo, a maioria delas se reúnem também, celebrando a Páscoa, celebrando a morte de Cristo na cruz. Eles vão fazer isso através da Santa Ceia. E lá estão os elementos, também presentes na Páscoa, também estão lá os elementos. O pão simbolizando o corpo de Cristo, o suco da uva, representando o sangue de Cristo, que foi derramado na cruz do Calvário. Então, de certa forma, a Páscoa nos remete à lembrança daquilo que Cristo fez na cruz do Calvário para nos libertar, para libertar a gente das garras do pecado. E hoje a gente se vê livre do pecado por causa disso, porque Ele se entregou na cruz do Calvário. Então, essa Páscoa que nós celebramos nos nossos dias, passar do pecado para a comunhão com Deus, para esse viver ao modo de Deus, que é o amor, que é a misericórdia, que é a compaixão. Se a Páscoa não nos levar a essa mudança de mentalidade, mudança de atitude, do egoísmo ao amor, da violência à misericórdia, à compaixão, ainda não é uma Páscoa cristã, não é a Páscoa de Jesus Cristo.